Você falou em Deus, você falou também dessa parte espiritual, vocês acreditam em destino, vocês acreditam que é a gente que muda o destino, o que vocês pensam sobre isso? Na minha parte eu acredito que a gente colhe o que planta, realmente, e eu acredito que Deus sempre tem algo melhor para oferecer para as pessoas boas, eu nunca fiz nada de errado na vida, então eu penso, poxa, eu não vou colher um fruto ruim, né, eu acredito sim, acredito em Deus sim Eu acredito muito em Deus também, eu particularmente, desde sempre, até um tempo atrás, logo no ano que eu fiquei doente que eu parei de ir, mas eu ia muito na igreja, assim, sempre fui bem religiosa no sentido, não religiosa, tipo, ai, sabe, aquelas pessoas loucas, assim, mas, tipo, sempre tinha uma comunhão, assim, com Deus, eu sempre ia na igreja evangélica E, depois que eu fiquei doente, eu tive que parar de ir por conta da minha imunidade e tal, mas sempre continuei, tipo, orando em casa, sempre tive muita fé, sabe, eu acredito muito em destino, eu acho que Deus tem preparado muitas coisas boas para aqueles que o amam, para aqueles que creem, é até um versículo, sabe, e eu acredito que cada pessoa, que nem o Lucas falou, vai colher alguma coisa, sabe, então eu acho que Alguma coisa boa tem que ter para uma pessoa, e eu acho que aquilo que você tanto almeja, na verdade, aquilo pertence a você Se você quer muito essa coisa, provavelmente já é plano de Deus, já preparado para você É, exatamente, eu acredito muito nisso, até tem umas pessoas que falam que é coisa de universo, energia, eu acredito um pouco nisso também, acho que acredito um pouco de tudo, na verdade, mas principalmente em Deus É tipo um imã, a gente atrai o que a gente quer, né É Mas e em algum momento você chegou a questionar Deus, perguntar por que, por que isso está acontecendo comigo, porque é até natural, e o que eu vejo na Bíblia é que até Jesus questiona Deus, né, por que me abandonar, até naquela hora que ele está mais sofrendo mesmo Você chegou a questionar ele em algum momento, tentar entender? Então, para ser bem sincera, eu nunca consegui É Quando, ai eu vou chorar, quando eu descobri o meu diagnóstico, eu lembro até hoje que eu peguei, eu estava lendo a Bíblia, eu estava no hospital É Eu sempre levava a Bíblia comigo, ficava lendo Mas como foi esse dia? Você tinha feito alguns exames e estava esperando? Então, no dia, no dia que a Melina estava presente ali lá no hospital, eu tinha sido encaminhada para fazer um raio-x, na verdade eu já tinha passado por cinco médicos E nenhum deles me diagnosticava certo, sabe? Tipo, ai, era só uma gastrite, teve um médico que falou para mim que Sério? Que exame era coisa de médico novo, que não sabia nada e que eu tinha que tomar um chá porque era só nervosismo Puxa E eu já estava doente E depois uma médica falou que, o mesmo médico na verdade, desculpa, eu consultei com ele de novo e ele falou que Que essas dores que eu sentia, era só tomar um chazinho em casa que passava e que eu não tinha que ficar indo consultar Que era coisa da minha cabeça E foi ainda, daí as outras médicas falavam que era gastrite nervosa e não sei o que, mas ninguém nunca levantava, sabe? E eu com falta de ar, lembro até hoje que teve uma consulta que eu entrei quase vomitando no consultório De tanto tossir, porque foi drenado nove litros e meio do meu pulmão Drenado o que tinha lá dentro? Líquido Líquido? Líquido Nossa Puro líquido Isso te deixava a respiração difícil É, tipo, pra você ter uma noção, se eu levantasse da cadeira eu quase desmaiava, tanto falta de ar Nossa Tanto falta de ar, eu não aguentava, sabe? Sei Até nos últimos dias ali, antes de eu descobrir, eu quase desmaiava em casa, assim E foi assim, começou assim a minha jornada, até que quando chegou o bendito dia, o dia certo Eu acho que se me falaram os médicos lá de Cascavel que eu fazia tratamento, eles falaram que se eu tivesse esperado mais um dia meu pulmão podia ter estourado Ah é? Tinha muita água, ele tava super carregado, sabe? Já tava entrando em colapso, né? É, na verdade o dia que eu fui pra fazer a drenagem, ele entrou em colapso Entendi, durante, você já tava no hospital? Aí eu tava no hospital, fui fazer os exames, o raio-x, por conta da falta de ar e daí a médica foi a escutar o meu coração, né? E ela viu que meu coração tava pro lado direito e eu já tinha reparado que ele tava do lado direito Como assim? Aí ela perguntou, você sempre teve o coração do lado direito? Eu falei, não, mas eu senti ele do lado direito E daí ela me mandou pra fazer eletro, tomografia e tudo Aí quando veio o resultado do raio-x, que quando eu fui fazer o raio-x no caso, a mulher lá do raio-x perguntou bem assim Você tem problema de pulmão? E me olhou com uma cara apavorada, sabe? Aí eu pensei, puta que pariu, sabe? Eu acho que tem alguma coisa Na hora assim, me veio, sabe? Já bateu, né? Até porque nessa hora que ela me falou isso, eu lembrei de, eu sabia, eu fiquei, assim, soube, bateu, assim, que eu realmente tava doente Porque um tempo antes de eu descobrir, acho que, ai, não vou dizer o tempo certo, mas dá pra chutar 15 dias antes de eu ir pro hospital Eu tava orando e eu perguntei, Deus, por favor, o que que eu tenho, sabe? Me cura, por que que eu tô sentindo isso, sabe? E, tipo, e nunca melhora, sabe? Eu queria uma resposta, assim Sabe quando passa, é até me arrepio, assim, sabe quando passa, assim, uma voz na tua cabeça, tipo uma intuição Sim, sim, já aconteceu com ele E eu lembro até hoje que enquanto eu estava orando, passou, você tem câncer Nossa Tipo, foi um relance, assim, e eu fiquei, ah, o que que eu tô pensando, né? Que bobagem Aí eu peguei e fui dormir E daí no dia que eu fiz o raio-x, ela falou isso, eu me liguei, sabe? E eu já fiquei internada Aí o meu coração tava pro lado direito porque o tumor era imenso E ele empurra? Ele empurrou tudo, porque ele começou a crescer em volta do meu coração e comprimiu o coração, pulmão e traqueia Então tava tudo desviado, sabe? Até às vezes você pode perceber que quando eu falo muito, minha voz fica meio rouca É por causa disso, tipo, ficou uma sequela, sabe? Entendi E eu perdi parte do meu pulmão também por conta disso, eu tive que fazer fisioterapia E na época eu ainda peguei Covid pra ajudar Puxa Ai, e começou assim, sabe? Daí nenhum hospital me aceitava de fora Nenhum hospital Até que o hospital de Cascavel Você tinha plano? Não tinha Eu fui fazer um plano de saúde Mas quando eu falei que eu tinha câncer, né? Eles negaram Aí, isso que é o fórum É Eles só querem quando você tá bem Quando você não tá bem, a gente Pô, mas a gente faz plano é pra ser cuidado, né? Aí eu fui encaminhada, já tive que fazer uma drenagem assim no vivo Que se chama tóraxcentese Acho que a Melina pode falar um pouco melhor se falou alguma coisa errada Tórax Tóraxcentese Tá Eles colocam uma agulha nas suas costas até chegar na pleura Que é a camada que reveste o pulmão Só nessa drenagem Pra drenar Pra drenar Só que eles não podem tirar toda a água de uma vez só Porque daí o pulmão pode colar de uma vez Entendi E o meu já tava entrando em colapso Aí eles tiraram 3 litros e 700 só nessa vez Caramba Isso foi Abriu um parênteses Foi sem anestesia Só local, assim Não podia ser Não, faz acordado mesmo Só faz uma local pra colocar agulha Mas não adianta nada Você sente tudo Ui Parece que eu vi a minha alma sair e voltar Se lembrar agora você sente a dor Até tem nas minhas costas uma pintinha assim Que é onde entrou a agulha E daí Isso era tipo numa quarta-feira eu acho Quinta, quarta-feira E daí no domingo eu fui pro centro cirúrgico E coloquei um dreno Entre No pulmão Que ficava entre as minhas costelas Sabe? Tenho a cicatriz também E contando no total E contando no total foi drenado 9 litros e meio E depois que eu retirei o dreno Porque eu fiquei duas semanas com ele pra remover toda a água E mesmo depois de ter removido Começou a gerar água de novo Porque o tumor tava grande ainda Sabe? E também porque demorou pra vir minha biópsia Que eu lembro até hoje Que os médicos chegaram pra mim Lá do hospital que eu me tratava E falaram Eu nunca vi isso Porque na minha biópsia Eu tinha todos os sintomas de um linfoma Mas apresentou as células de um sarcoma Caramba Aí eles acharam muito estranho E até os linfomas Eles tem um subtipo Todo linfoma tem um subtipo E o meu na minha biópsia Tá inclassificável Linfoma de Hodgkin Clássico e inclassificável Porque é uma coisa Aí eles mandaram pra fora E conseguiam fechar que era linfoma de Hodgkin Mas Mas